Música Que tal fazer uma bebida nutritiva e refrescante? O Fernando já sabe que está chegando com mais essa receita aí. Leva coalhada, suco de abacaxi e banana. Teatro Pedro II em Ribeirão Preto, essa beleza de prédio. Muita coisa acontece aqui, essa semana em Ribeirão Preto, para a gente falar de um ingrediente que surgiu depois do leite. Ele é super saudável e é bom de manhã, na hora do almoço, na hora do jantar, ou então para aquela hora que você quer se alimentar, mas não quer comer nada sólido. É o smoothie, partindo da coalhada. Para preparar o smoothie Vicentini, você vai precisar de duas bananas do tipo nanica, 150 mililitros de suco de abacaxi, 300 gramas de coalhada natural ou iogurte natural, açúcar a gosto e algumas pedras de gelo. Você começa colocando a banana nanica no copo do liquidificador. Na sequência, a coalhada, o suco de abacaxi, o gelo e um pouquinho de açúcar. Tampa o liquidificador e vamos bater. Smooth Vicentini para você provar agora. Na sexta-feira nós estamos de volta com uma receita que é uma delícia. Não vai perder. Um grande abraço e até lá. Música Música Música